E aí galera que me assiste, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Another One Galera, estamos aqui hoje na régua oral Para o desafio Do travessão, corridas e desimpedidos Galera, é o Fred Desimpedidos Nunca tive participação de um game no canal E aí, primeira vez já é com o Fred Desimpedidos, galera, olha só Então se liga aí pro desafio Deixa seu like, se inscreve no canal Eu quero ver esse vídeo com um bando de likes Quero um meta de 120 likes pra esse vídeo Bora pro desafio E se liga aí, confere até o final E tamo junto, bora bater 900 inscritos Com esse vídeo aí, galera, valeu Eu sou o Cristiano Ronaldo Eu vou realizar meu sonho de novo Beleza, prazer Eu vou conhecer Tranquilão, dá um salve porque eu também tenho canal Seu seguro, mano, é nóis Como é o canal do canal? É o Vini, pô O cara do canal do Vini aí, ó Tamo junto, mano É o Vini Robinho tá aí, véi Robinho já gravei com ele Já veio aqui, se você tá fazendo mala, então, hein Um dia eu chego lá nos 4 milhões Chegou a fazer um desafio Realmente, nega Agora, vamo Vamo Lógico, vamo agora Vamo aqui, vamo lá, hein Vamo bolinha pra cá Vamo, cara, viado Valendo, valendo boné Travessão Olha que eu sou de casa, hein, pai Ele que manda Vamo aqui Vamo aqui Vamo aqui Vamo aqui Não assio tanto de mulher que deve ter no celular, viado Cê é louco, véi Tem que eu queria, mano Se liga aí, galera Que é que a coisa aconteça Deixa eu ver Ai 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 Arrancou meu filho Segue lá Segue lá Tchau Sim Fui Fui Mora, responsa, hein Agora, hein Caralho Massa A bala tem Agora, a bola É agora, hein O que tem nome ali bom? Parece um cavalo na vara com o frente. Olha o andadinho, olha. Olha o andadinho, olha. Caramba, esquece. Um gravar vídeo mesmo. Você vai errar as duas porque tem dois malucos ficando você. De letra, de direita ou esquerda? Ué, de letra, vamos dificultar aí. Vamos dificultar o negócio não. Ele gosta de negociar. Ah não, aí também está. Ui! Canhoca para a gente fazer uma tornada? Pode. O cara está de chuteiro, mas está de tênis. Mas está de tênis, pô. Vamos lá. Conta isso. Vai chutar com essa pote de corrida. É, rapaz, que a coisa acontece. Subiu demais. Só sem o ar. Boa ai, meu irmão. Boa ai, meu irmão. Boa ai, meu irmão. Pois tem de cara, não repensou o jeito que quiser. Errou. Lá no que? Lá no top. Uuuuuh, rapaz. Aqui a coisa acontece meu irmão. Foi o fogo que... Acertar, ó. A camisola é bom? Bom. Você não pode desperdição na cara. Bateu, sacanagem. Sim. Será que vai acertar? O que? Valendo e tome, valendo e tome. O momento. Boiona. Bem, bem, bem. Solta bem. É o prêmio do desafio, né? Ganhei mesmo? Ganhou, recebeu. Pô, é nóis, olha aí, ó. Obrigado, mano. Ó, nos meus, mano, eu nunca ganho nada quando eu ganho desafio. Pô, aqui é a primeira vez que eu ganhei uma boa. Pequenininha. Valeu mesmo. É nóis, mano. Valeu, obrigado, mano. Tamo junto. Obrigado pela recepção aí, ó. Galera, dá like aí e se inscreve no canal. Lá na Arena Gregorão, hein. É nóis, Arena Gregorão lá. É nóis. Valeu.